Preciso de vocês Pra amanhã Ó Preciso de vocês Marco Obama lá Vocês vão pegar o corte Vão criar um perfil hater E vão tentar me cancelar Agora É agora Então eu preciso Do chat Me hateando Do chat Me hateando E eu vou falar As merda bem braba Aqui agora Eu vou até mutar Eu vou tirar da puta